Salve, galera! Beleza? Xará é mais uma vez, trazendo aquela gameplay de qualidade pra vocês. Nessa vez a gente vai aqui na PanzerStorm. Eu e o Sektor aí, né? Tentando ajudar a equipe de avião, como o Mustangão, o Brabo. Mas tinham, porém, cara, muito tanque antiaéreo nessa partida porque a gente sofreu, não tá escrito, vocês verão aí. E no final, cara, eu tive que pegar antiaérea também, o Valentine antiaéreo, né? Pra tentar dar o troco aí, mano, que eu passei muita raiva. E é isso, pessoal. Tamo junto. Fica com o vídeo, assiste até o final, que tem play boa pra vocês aí, hein? Tamo junto. É, o famoso pega-respo. Exato. Poxa, eu jurava que ele tava lá. Saiu de lá, Lula. Não, tava lá, pô. Olha ali, ó. Aqui, ó. Ih, deu logo três aí, viu? Coisa linda. Meu Deus, mano. Pega o cara aí, Guilherme. O cara tá do lado do rebastecimento, velho. Ah, meu irmão, tá do lado do rebastecimento, velho. Meu Deus do céu. Se a partida toda não pega o cara, cara aí. Olha lá, ó. Tirei, tirei, ah, quatro só? Como assim? Pega o cara, porra. Você é louco? Eu quero ruim, mano. Não vai dar pra avançar por aí, não. É melhor ir pela E. Ah, na terra do tio Sam. Ah, se você for pela E você vai se lasgar lá em cima da gente. Ah, na frente aí, ó. Na frente, na frente. Ah, é anti-infantaria. É um pulmo anti-aéreo. Ele vai dar pra você, cara aí. Tem um anti-aéreo lá na... mais à frente, vamos ver. Ah, tem muito anti-aéreo. Ah, fila, sabe. Pai, não, tio. É, o time é ruim demais. Então que ele não faz nada. Ah, outro anti-aéreo, ó. Eu sozinho não dou conta, não. Não, acho que dá. Oxe, anti-aéreo é pra quem, pô? Dois, dois. E o que que tem? Eles nem te dão dano direito? Não. Olha lá, um. Já pegaram o B. Vou tirar um... Não, não tem. Não, não tem como. Aí o pingue é ruim de jogar pingue alto mesmo, viu, o Kron? Avança pra gol, filho. Ele golfe. Vamos pegar a... Sem munição, menos... Sem munição. Aí ferrou. Dois anti-aéreos tirando em mim. Agora vocês vêm destruir, ó. Vou te ajudar, vou te ajudar. Tô indo nele. Tem um Panzer aqui agora. Peguei, peguei o Panzer. Não, você pegou anti-aéreo. Ah, então pega o Panzer. O Panzer tá lá em cima. Não, Kronos. Os caras... É terrível. Tem que ajudar os aviões, pô. Fazer tudo, Lucas. Tem que ser nós dois juntos, pô. Fala onde você vai atacar que eu vou, Lucas. Eu vou... Então os caras tá lá, ó. Poxa, de lá onde? Eu não sei onde os caras tá, cara. Poxa, de caralho. Ó, um bombardeiro aqui. Vamos atrás dele, ó. Vamos atrás dele, ó. Eu dou bombardeiro. Quero ver o anti-aéreo em você aí, bobão. Vamos aqui, caralho. Tá pego aqui na bala aqui. Ah, regou. Ó lá o anti-aéreo lá do ele lá, ó. Ó lá, me deixou sozinho aqui, mano. No bagulho. Claro, pô. O anti-aéreo miradão em mim lá, ó. Aí, ó. Peguei, caralho. Uhul. Ó um Tiger, um Tiger. Um... 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 O anti-aéreo está lá ainda, gente? Tá. Ah, tem um monte. Você não leva ela? Como que ela vai morrer? É. Você não mata ela. Ó lá, ó lá, ó. Tá vendo no D lá, ó. Pega o Panzer. Tuas senhas de aéreo não deixam nós vivos. O anti-aéreo, peguei um tanque. Eu não sei que tanque era lá no D. Pega essa anti-aéreo, sabe? Tirei muito, tirei muito, deixei na merda. Quatro... É porque eu tava contando com ele. Eu. Tirei muito, deixei na merda. Quatro de dano. É porque eu jurava que ia acertar todos os mísseis, pô. E aleatório, de boa? Tô bem, mano. Cadê essa anti-aérea? Tem dois lá. Lá, ó. Lá no Hércules. Lá em cima, lá, ó. Agora eu tirei, ó. Desabilitada. Trinta e quatro, tirei dele. A outra aqui. Tá difícil, hein? Esse mapa é foda, né? Pra ver. Tô bom demais, Violeta. O tanque aqui, ajuda aí, ok? Aonde? Aonde? Aí, eu já dei três mísseis nele, ó. Só você matar agora. Aí, vai, vai, tá vendo? Mata, matei. Olha o bombardeiro. Olha os caras. Morri pra um avião. Cadê o meu suporte aí? Oba, beleza, beleza. Oxe, eu matei o tanque lá da base, pô. O objetivo é inzenoso agora. Gente, eu não aguento, não. Mas onde cara eu não dei, gente? Caraca, que mosquitado do inferno. Morri, só cá. Só cá. Só cá. Antiaérea lá no E, ninguém pega, mano. Ah, mas agora que eu chegar lá, filho. Agora que eu chegar lá. Não, eu falo do time também, mano. Muito ruim. Calma aí, limonado. Calma. Olha lá, ó. Anoer lá, ó. Tem um monte de antiaérea. Lá, guys, habilitada, Lucas. Pega lá. Eu tô morto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A antiaérea me pegou, cara. Tá foda. Ferra. Onde é o tanque, cara? Tem um fuma lá no E. Olha, olha. Ela arregaça, mano, cara. Ó o buzzer lá, no buzzer, ó. Tá ligando o buzzer. Ah, essas antiaéreas não vai deixar, não. Eles estão no meio do mapa já. O time ruim não faz nada. Olha o tanto de gente no nosso ano D. Tá, velho. O time todo está no D, velho. Nosso time. Ó, estão tudo na base de reabastecimento do E lá, os tanques, ó. Estou na base, cara. É que ele está dando os tanques. É verdade. É tudo lá. Está atirando neles, Gui? Não. Tem um tanque lá. É um fuma. Atirei muito neles. Ah, me amassou aqui, mano. É, roubei um avião e um ensino de uma fuma. Boa. Caralho, velho. É muito antiaérea, mano. É jogar os mísseis e cair fora. Jogar os mísseis e voltar para a base. Padrão. Pegou os tanques, Gui, ou não? Tem um carro anti-tank, hein? Um carro anti-tank em algum lugar. Ah lá, ele está atrás da casa lá, Lucas. Está vendo lá no E? Estou atrás do galpão. Vai lá, Gui. Está atrás do galpão, mano. Ruxa nele. É antiaéreo. Vai lá que eu estou indo também. Estou indo também. Vai lá, pega. Vai morrer, vai morrer. Vai, 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 vai. Estou atirando nele. Tirei nele. Tirei 20, tá bom. Poxa. Errei tudo, mano. Vai lá, Lucas. Socorro, onde é? Socorro. Vai, Lucas. Vamos merda. Pega o resistente, pega. Eu peguei, peguei. Boa, boa. Graças a Deus. Rapaz, eu estou tomando todo mundo de algum lugar. Tem uma espantaria aí do teu lado. Tem um link aí, ó. Tem um link aí, ó. Tirando em mim. Help me, help me. Outra antiaérea lá na base de abastecimento lá, mano. Sem munição, vem agora. Cadê? Socorro. Meu Deus, é muito antiaérea, velho. Que isso? O que é o investidor? Ah, meu Deus do céu. Os que estão me carregando da cadeira, velho. Você está louco, mano. Que isso, velho. Olha lá, o tanque lá no Charlie. Tem munição, tem munição. O Charlie me bagaço já, velho. É tanque anti-aérea lá no Charlie, ó. Ah, não peguei. Para, mano. A galera fica com medo de entrar nessa ECO. Lá no C, Lucas. Caralho, eu estou atirando muito para cima. Pô, muito... Fiquei adiantar um pouco as balas. Eita, tem tanque explotado na F lá, hein. Peguei a antiaérea do F. Pô. Eu estou tanque explotado lá, né? Olha o bombardeio aqui. Vamos atrás, vamos atrás. Bora, vai dominar a partida. Olha o tanque ali, ó. Ah, saíro do tanque, mano. E daqui na base deles também, bala. Dá para pegar tudo aqui, velho. Dá, lógico. Não tinha que saber, não. Quer dizer, eu sabia, mas não sabia. Você pegou o bombardeio, Lucas? Não, ele está atrás de mim agora. Vem para cá, para a base, ó. Eu pego ele, tento, né? Cadê ele? Tem que me recuperar primeiro, eu estou na merda. Ah, não. Ele já caiu fora. Vai ter que me recuperar, tudo na merda. Três cinquenta do tanque, lá no F. Será que ele está lá ainda? Peguei o avião. Nossa senhora. Nitro, 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 nitro. Vai, vai, vai. Eu quero ver se o bombardeio me pegar com o nitro aqui agora. Pegar nunca, bombardeio. Pegar nunca. Cadê ele? Está vindo atrás de mim aqui na base. Estou vendo, estou vendo. Pegar nunca. O tanque aqui, o tanque, o tanque, ó. Peguei ele. Peguei ele. Olha lá, vai com o tanque lá, lá em cima, não. Beleza, beleza. Bora lá, bora lá. Estou me curando aqui, vou descer com uma bala. Dei dois tiros nele, tá? Bora, olha lá, Lucas. Estou indo, caralho, calma. Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Ah, lá na base, lá. Rebastecimento, esconde o rebastecimento. Ah, caralho, pingaram muito errado, mano. Ô, louco, correu, né? Ô, louco, que pera que é o cara esse? Estou falando, ele está atirando comigo aqui na estrada. Ah, ele está lá ainda. Estou atirando nele, estou atirando nele. Peguei, tem mais um, tem mais um. É um tag, ó. Estou na merda, estou na merda. Meidei, meidei, meidei. Destrói a base, pô. Eu destruí a base, viu? Não sei. Pega lá, Lucas, então, peguei um. Tag na F, dentro da F, recede. Cuidado, é tag. Calma, é que nós estamos voltando lá. Bora, bora, esquadrilha da fumaça. Tag é um Panzer, cara. Tag é Panzer, tem dois Panzer. Estou chegando para nós morrer, João. Estou chegando. Estou indo lá. Atira, Lucas. Não, não, vai não, vai não, pô. Estou saindo. Certo, sei. Estou vendo eles. Vem na bandeira, está com a bandeira. Matei inimigo, ó. Tirei muito baixo, tirei muito baixo. Ixi, ferrou, ferrou. Finguei aqui, outro tag, hein. Vai lá, estamos indo, estamos indo. Bora, esquadrilha. Bora, bora. Socorro, meidei, meidei. Estou indo, estou indo. Calma, calma, estamos indo, estamos indo. Estou indo debaixo da esquerda, não deu. Cadê ele? Cadê? Não sei. Ah, agora ferrou. Tem outro aqui atrás, ó. Ixi. Outro ali, ó. Ah, não tinha aérea, mano. Tem três, cara. Meidei, meidei, meidei. Base de... Lá na base, velho. Estou ligado. Ai, ai, ai. Vambora, vambora, vambora. Se tu sair daí, vai ser um ninja, viu? Aí está fada de pegar ali, hein. O cara é um ninja, meu amigo. O tag está na reprisa do F. Reprisa é da onde? O F. Tem riozinho dele. Aham. Caraca, menino. Esse guia aí, pilota, viu? Se levou, baiano. Avião não sei, Lucas. Eu vou ser, não é de mim, não. Ele voltou, bora pegar ele, bora. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha na merda aqui, ó. Já arranjei, já arranjei. Ele está atrás de mim, né? Ah, já vi ele. Cadê ele? Aí, ele é baixo. Ah, Lucas. Por quê, carai? Outro avião aí, nós. Vocês pegaram o tanque aí? Que porra de tanque, carai? Ah, ficar carinho, velho. Olha o tanque, vai lá. Tem o tanque aí, entendeu? Entendi, entendi. Entendi, velho. Já estou tomando. Lá, ó. Está pingado lá. Avi atrás de mim, Lucas. 530. Alguém de a Tia Aera aí? Peguei um avião. Vem aqui, vem aqui. Tem o atrás de mim, Lucas. Nossa, Tia Aera, Tia Aera. Morri, morri, morri. Ah, não faz isso não, Lucas. Morri não, morri não, morri não. Cuidado, recente. Eu tenho que ir. Tô na merda, Diego. Alguém, alguém? Ah, bosta. Olha o tag aqui na E. Na E, gente. Socorro. O cara está aqui em mim. Vira o tag aqui, ó. Estou pingando o tag. Que porra de tag? Nós estamos na maior batalha da Aera, carai. Cadê o cara, Diego? Aí, ó. Ele estava em mim aqui, pô. Ele saiu. Não, ele está aí na base, eu acho. Ele está atrás de você ainda, pô. Ou não? Cadê ele? Ela desaparece do nada. Sumiu. Caraca, eu queria 70 de banda no bicho. Nossa, velho. Ela está brincando de pegar. Tem que pagar lá no elo. Tem que pagar lá no elo, pô. Pegar a missa lá de volta. É, está ousado mesmo, viu? O bombardeiro aí está ousado. Fazer que eu perdi a sustentação, não consegui pegar ele. Olha um tag aqui, Lucas, ó. Vem muito dele. Ah, antiaérea. Avião em mim, Lucas. Cadê? Estou vendo? Está perdendo a A, não pode não, não é isso. Será que ele é ruim, mano? Pagaçado, tem um atrás de mim agora, pô. Tirei 70 dele, tirei 70 dele. Bora, bora. Eu estou na A, vou na A que eu pego ele. Confia. Até esse bombardeiro aqui, ó. Esse lixo. É um estuca, pô. Três aviões. Caralho, antiaérea. Porra. Ah, morri, mano. Ah, vai se fuder, mano. Peguei um avião. Peguei um avião. Cadê o outro? É muita antiaérea, mano. É muita, muita mesmo, velho. Caralho, você não tem antiaérea do nosso time, não, mano? Tem, acabou de ser tudo. Olha isso. Toma, eles vão ver. Eu peguei um valentine, mas eles estão fodidos. Guilherme, que porra é isso? Caralho, acabou, cê duro. Pega aquele tanque de aéreo lá pra lá. Eu peguei, eu peguei. Calma aí. Pegou o quê? O tanque de aéreo, pô. Ah, não. Ah, tá. É, o G. É pra pegar o tanque, caralho. Ó, cê vem aqui de mim, ó. Caso ele disse. Ó o estuco aqui, ó. Vou pegar. Tombou. Tombou não. Peguei, toma, ó, seus otários. Mas eles estão fodidos. Ó, coisa, eu tô na retaguarda, Lucas. Daquele bombardeiro. Caralho, mano. Antiaéreo me amassou. Agora eles estão lascados. Dois times. Dois times no D, mano. Dois times no D, mano. Dois times. Isso. Não, é um Panzer. Tá marcado. Quase chegando em reabastecimento. Seu braço, véi, tá até suando, véi. Suando, véi. Escutando. Dois times. Estou escutando. Aqui, ó. Dentro da sua casa aqui. Tá marcado o Tiger. Deu os tanques em você agora, Lucas. Pegar. Não, não tô levando, não. Tô suando, Robson. É que é foda, mano. Tá numa batalha, é uma dogfight bom. Aí o antiaéreo atrapalha, mano. Nosso time não tem tanqueiro. Vai se esconde aí. Tanqueiro do nosso time é fraco demais, cara. Cara, cadê os aviões dos caras, mano? Caraca de gata-jato. É. Olha lá, olha lá. Tô louco, cadê os aviões dos caras, mano? Não tô vendo nenhum. Vai dar um especial. Isso não vai sair da base, não, digo. Olha lá, olha. Tem um facetinho em cima da dele. Tô vendo. Vou pegar agora. Uh, o dobro aqui, ô. Agora eu quero ver. Obrigado. Não vejo outro. Ensinar esses caras a jogar de tanque, viu? Foda. Capture, eu abençoebo. Aqui é bruto, viu? Ô, vai e vou. Entendeu? Ô, Gui, vai lá pegar esse anti-aéreo lá do F lá pela... Ele não vai, mano. Ele não vai. Eu acabei de nascer. Eu acabei de nascer. Então, eu tô falando, vai lá pegar o cara. Eu tô indo. Eles têm um medo, parece, velho. Parece? Não, ele tá... Não vai aí de avião, não consigo fazer nada, velho. Eu vou, o cara já atira de mim, mano. O Gui tá contra o anti-aéreo, ele. Não tá, ó. Até eu chegar lá, ele acabou de... Peguei mais um, estuca. Pode ficar em paz, Luca. Pelo menos com os aviões, eu pego. O problema não é os aviões. O problema é o anti-aéreo lá no F, mano. Mano, ao invés dele pegar o M8 e ir regaçando lá, velho. Pegar a costa dele. Vai aqui pela rua, Gui. Você pega. Recente, você tá onde? É. Recente, tá dormindo no mar. No E, no E. Na onde você tá? Tá a pé, tá a pé. É, no E, tô a pé, pô. Não, mas tem um tanque no E, pô. Tem? Tem. É difícil, né, cara? Ai, bati. Ai, tá vendo? Olha o que eu tô batendo na caixa d'água. Nossa, caralho, não deu pra ver a caixa d'água. Mentira. Olha o avião. Dei avião caindo, a porta do avião caindo aqui. Já peguei outro, já tô nas alturas de novo, já tô nas alturas, hein? Olha lá, tem um Panzer lá, como é que eu vou brigar com ele aqui? Eu vou te ajudar. O antiaéreo tá do lado do Panzer, se eu atirar nele, já sabe, né? Ah, tem dois antiaéreos, velho. Aí não tem como não, impossível. Tem dois, mano. Tem um só não, tem logo dois. Não dá não, Lucas. Os cones aqui não avançam, pô. Olha, tem um Tiger e um Panzer do lado do antiaéreo. Caralho, os caras tão protegendo o antiaéreo, ó, é foda, velho. Tem um parê, eu não sei, velho, ó lá. Ó, tem um cara com Calil aqui, velho. Olha, eu tô vendo o avião ali agora. Dois antiaéreos. Não, desculpa. Tem dois antiaéreos e um cara protegendo o antiaéreo. Agora tem outro antiaéreo protegendo o antiaéreo. Não, o antiaéreo não protege o antiaéreo, velho. Não. Dá os dois atirando em mim. Não dá dano, dá? Não, já, ah lá, vou morrer pra eles, perguntei, vou morrer pra eles, ó. Ah lá. Ah, aí. Chegou 50 mil aí. Ah, é, agora chegou outro panz, aí já viu aí, não dá, né? Aí... Amassando os aviões. Não, eu vou ficar parado pra morrer, porque eu tenho o que fazer aqui. Tem tanque, cara, tem dois tanques pra pegar aqui, ó. Quando vocês morrem, pega um tanque aqui, ó. Aí, ó. Já era aqui, já era. Em nome do Senhor Jesus, ó. Viu pra mim aí. Aqui, ó, só renascer, reposiciona aí e pega um tanque. Tem dois aqui na base aqui, ó. É só ir todo mundo aí, pô, com um M8, velho, que mata. É difícil, velho. Vou pegar ele na corrida aqui, ó. Ah, ele não consegue virar. Só tem propelho, meu irmão, Robson. Correio com os dinamites e... Correio com os dinamites e tudo, assim. Pelo menos o avião deles não se cria, não, hein. É uma Delta. É um avião. Vou pegar o avião, vou mostrar pra vocês como é que joga. Não, deixa pra mim, deixa pra mim. Não, não. É que eu vou morrer já, fica tranquilo. Quanto é esse avião dos caras? Eles da Lange, né? Ali, ó, o avião na sua bota, Luca. Vou pegar ele. Vou pegar. Aí, peguei o avião, tá vendo? É assim que joga, ó. O APR. E tira quase a pumba. Ai! É louco a chuveira. O avião dele não vai fazer nada. O Stuka foi de Combs e Bethesda. Nossa! Só me chacaram. Mostra lá no túmulo. De novo? Olha esse Lucas também. Meu Deus do céu, velho. Não podia ter muito baixo. Não deu pra subir, não, velho. É de uma artilharia recente. Vai acabar o jogo. Ele já morreu. Aos três vezes assim, já. Ai, meu Deus do céu. Ai, engraçadinho. Ai, tá mó de boa partida. O Lucas taca a cara no poste. Ai, você não vai aguentar, não, velho. Toma a maçãs no avião. O Lucas tá livre no céu. Eu fui dar razões pra pegar o cara, eu peguei o cara, velho. Só que a cara não faz. É igualzinho eu nos coqueiros da Ilha Wake, velho. Ilha Wake, o Pacífico é foda, velho. Você tem que pegar o cara e quando vai subir... É. O Mikaze no tanque aqui. Ó o avião aqui. O Mikaze não mata ninguém não, cara. Ai, nada dano. É, não mata. Nada dano não. Eu acho que não dá dano também não. Outro avião. Solta a artilharia em algum lugar aí, Digo. Vou soltar. Tá lá no D, lá, ó. Tem uns carinha lá. É, o D tem que pegar bastante gente, velho. Vou precisar de uma barragem de artilharia, solta. Ai, meu Deus do céu. Agora mesmo. Graça. Ó o avião aí no E, Digo. O avião no E, Digo. Tô vendo. Correu, correu. Marca C, marca C. É, agora eu tô... Limpa no céu aqui. Peguei raiva. Tem que ocupar esse avião aqui, mano. Tá tudo errado no E o Padre. Peguei outro avião. Chegou um Stub Tiger aí no C, mano. Ah, tem que pegar ele também, que ele tá de tanque. Acabou, acabou. Ai, meu Deus do céu. Eu ri de Max e Lucas. Olha, eu já ia pegar outro avião ali.